Olá, bom dia. Setor de energia elétrica vai receber mais de um bilhão de reais em investimentos nos próximos cinco anos. Na área de infraestrutura, ministro se encontra com empresários em Nova York interessados em concessões aqui no Brasil. E você vai entender melhor o projeto de lei do governo que tramita na Câmara Federal e propõe mudanças no ICMS dos combustíveis. A edição desta terça-feira, 5 de outubro de 2021, está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O setor de energia aqui no Brasil vai receber mais de um bilhão de reais em investimentos nos próximos cinco anos. Os recursos fazem parte de contratos de concessão assinados entre empresas privadas e o governo. Ao todo, quatro empresas vão ser responsáveis pela instalação de 515 quilômetros de linhas de transmissão e de 2.600 megavolt-ampéres de potência de subestações. As linhas vão ser instaladas no Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Os investimentos devem chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais e a estimativa é de que sejam criados 3.057 empregos durante as obras. As concessões têm prazo de 30 anos. Segundo o ministro de Minas e Energia, esses e outros empreendimentos no setor têm ajudado o país a enfrentar a escassez hídrica. Isso tem sido fundamental, como mencionado também pelo nosso diretor-geral, nesse momento em que nós enfrentamos esse período de escassez hídrica, evidentemente com consequências ao setor elétrico, em que nós estamos antecipando a entrada em operação, não só de geração, como também de transmissão de energia. O valor médio oferecido pelas empresas no leilão, realizado no primeiro semestre deste ano, foi 48% menor que o preço inicial fixado pelo edital. Isso significa que os empreendedores vão ter uma receita menor, contribuindo para uma tarifa de energia mais barata para o consumidor. E a repórter Luana Karen, que a gente acabou de acompanhar, explica agora sobre a nova lei da Tarifa Social de Energia Elétrica, que dá desconto na conta de luz para pessoas de baixa renda. Quem é inscrito no cadastro único do governo federal será incluído automaticamente. Com isso, o pagamento, o programa, deve passar de 12 milhões para quase 16 milhões de famílias beneficiadas. Foi no auge da pandemia, ano passado, que a conta de luz da Aurélia, de São Luís, no Maranhão, ficou cara demais. Ela foi atrás de desconto e descobriu que tinha direito à Tarifa Social de Energia. Hoje, economiza cerca de R$ 80,00 por mês. Nós conseguimos acessar esse desconto mensalmente. Isso vem contribuindo, claro, no orçamento da família no final do mês, porque aquele valor que onerava já possibilita a gente ter acesso a outros itens. A partir de agora, pessoas como a Aurélia não vão precisar ir atrás da Tarifa Social de Energia Elétrica. A inclusão no programa será automática para famílias inscritas no cadastro único do governo federal que cumprem os requisitos. Além da inscrição no Cade Único, a família deve ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo ou ter entre seus membros alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada, BPC. Também tem direito famílias com renda mensal de até três salários mínimos que tenham entre seus membros pessoa com doença ou deficiência que necessite de aparelhos médicos que consomem energia elétrica. Indígenas e quilombolas também têm direito à tarifa social. O desconto, no caso de indígenas e quilombolas, pode chegar a 100% da conta de energia. Para as demais famílias, a conta pode ficar até 65% mais barata. Atualmente, 12 milhões e 200 mil famílias têm acesso à tarifa social de energia elétrica. Agora, esse número deve aumentar. Deve aumentar, sim. Existe uma demanda represada, mas isso, ao longo do tempo, vai ser colocado pelas distribuidoras dentro do programa e a gente vai ter um número estimativo afinal. Fernanda é beneficiária da tarifa social de energia desde o ano passado. Ela conta que economiza de R$ 50 a R$ 60 por mês. Eu adorei esse negócio da Enel com benefício social para a gente, principalmente para quem está desempregado. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei enviado pelo governo federal que propõe mudanças na tributação do ICMS sobre combustíveis. Entenda como pode ficar a cobrança caso ela seja aprovada. Os combustíveis apresentaram variação de preços nos últimos meses nos postos. Situação que preocupa a população em muitos estados. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro da gasolina no país é de mais de R$ 6. Com a posição dos preços dos combustíveis, nós temos cinco parcelas. A primeira parcela é o preço do combustível fóssil, aquele que vem da refinaria, a gasolina, o diesel. A segunda parcela é o biocombustível que é adicionado a esse combustível fóssil. A terceira parcela é a margem bruta de distribuição e revenda, ou seja, o que se gasta para levar o combustível da refinaria até o posto de revenda, até o consumidor. A quarta parcela são os tributos federais e a quinta parcela são os tributos estaduais. O governo federal quer estabelecer um valor fixo de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre os combustíveis. Atualmente, a alíquota do ICMS pode variar entre 12% e 35%. Incide sobre um valor médio do combustível na bomba, que varia a cada 15 dias. O ICMS provoca um aumento do preço e aí tem uma arrecadação maior de ICMS simplesmente porque é cobrado sobre o chamado preço cheio do combustível ao consumidor. O projeto de lei propõe que esta alíquota fixa do ICMS sobre os combustíveis vai ser definida pelo Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS, que reúne secretários da Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal, além de técnicos do Ministério da Economia, incluindo o ministro da pasta, Paulo Guedes. A ideia do PLP-16 é que nós tenhamos, assim como no tributo federal, um valor fixo por litro. Vamos falar agora sobre a inflação. A previsão do mercado financeiro e da equipe econômica do governo é que o índice fique em 8,5%. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso filme de hoje é a inflação e as expectativas dos atores econômicos justamente sobre o comportamento da inflação neste ano de 2021. Trouxemos para compartilhar com você, telespectador, o último boletim FOX do Banco Central, que, como todos sabemos, é uma síntese, é uma compilação das expectativas do mercado. E nesse último nós temos, então, uma expectativa de inflação para este ano de 8,51%, tal como ela é medida pelo IPCA, que é o nosso índice oficial. O mais interessante é que o Banco Central se alinhou ao mercado e está com uma expectativa para este ano também de 8,5%. Então, é interessante observar esse fenômeno das expectativas do mercado e das expectativas das autoridades monetárias se convergindo, se encontrando nesse ponto comum. Para combater a inflação, como todos sabemos, é um instrumento clássico, é a taxa de juros. No nosso caso, estamos com uma taxa Selic, que é a referência de taxa de juros no Brasil, em 6,25%, mas as expectativas do mercado é que ela chegue até 8,25%, que é a mesma da semana passada, para combater a inflação que se mostra mais resistente do que o esperado. Ora, esse fenômeno não é um fenômeno apenas brasileiro, a inflação também está mostrando a sua cara nos Estados Unidos, na China, na Índia, e as autoridades monetárias também estão monitorando todos os dados, inflação, geração de emprego, e tudo isso, pedidos de seguro-desemprego, para saber se aumenta ou não a taxa de juros, como é que elas calibram a taxa. No caso do Brasil, as expectativas são mais ou menos convergentes de que a taxa de juros deve chegar ao final do ano, alguma coisa em torno de 8,25%, e isso é uma certa, até certo ponto, é uma certa instabilização das expectativas para este ano. O Ministério da Economia e o Banco Mundial lançaram a plataforma Brasil Aberto, uma ferramenta virtual com diagnósticos sobre os desafios particulares do país. Segundo a área econômica, são informações importantes que podem auxiliar na formação de políticas públicas e projetar iniciativas brasileiras. É uma plataforma que apresenta informações completas, detalhadas, sobre a produção de conhecimento do banco, os estudos e diagnósticos sobre o país, e sobre os projetos em desenvolvimento, contextualizando as atividades e desafios particulares que o país tem. Cada país em desenvolvimento, cada país emergente é diferente. E o banco, com essa plataforma, se torna mais próximo do Brasil em suas necessidades. O ministro da Infraestrutura está em Nova Iorque para uma série de reuniões com investidores. Até sexta-feira, Tarcísio de Freitas se encontra com executivos de instituições financeiras para mostrar os resultados do programa de concessões e as vantagens de investir aqui no Brasil. A intenção é assegurar para o setor pelo menos R$ 260 bilhões em investimentos privados até o fim de 2022. Nenhum país do mundo, em dois anos e meio, fez o que nós fizemos. Foram 34 aeroportos concedidos, 29 arrendamentos portuários, 99 contratos de adesão para terminais privados, mais de 2.500 quilômetros de ferrovias e também mais de 2.000 quilômetros de rodovias. E o melhor ainda está por vir. Teremos rodovia Presidente Dutra, teremos Porto de Santos, o aeroporto Santos Dumont, o aeroporto de Congonhas. Nosso programa de concessões já é um sucesso. E quem quer investir em infraestrutura no mundo, tem a obrigação de olhar o Brasil. Momento Saúde E a vacinação contra a Covid-19 segue pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas mais de 301 milhões de doses de vacinas. As doses aplicadas somam mais de 242 milhões, 736 mil. 147 milhões, 997 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina. O número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 94 milhões, 739 mil. Já a terceira dose foi aplicada em mais de 1 milhão, 320 mil pessoas. O primeiro teste para a detecção da Covid-19 100% brasileiro recebeu registro da Anvisa. O kit Elisa Covid-19 IgG foi desenvolvido por pesquisadores do Brasil com apoio da Rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O teste se diferencia dos exames rápidos porque evita falsos negativos. O turismo e a economia foram fortemente afetados pela pandemia. Para apoiar esses setores a se reorganizarem financeiramente, uma lei amplia o prazo de reembolso e devolução de valores de serviços contratados. Com ampliação do prazo para 31 de dezembro de 2022, cinemas, teatros, vendas de ingressos online, meios de hospedagem e transporte, dentre outros integrantes do setor de turismo e cultura, poderão se organizar e evitar grandes perdas. Se todos os consumidores solicitassem imediatamente o reembolso dos valores pagos a fornecedores desses setores de turismo e cultura, nós teríamos aí uma série de fornecedores saindo do mercado, ou seja, a atividade econômica já não seria viável, muitos iriam à falência. O consumidor que pretende utilizar o reembolso ou remarcar a sua hospedagem ou show deve se atentar para o prazo de 120 dias para realizar a solicitação. O fornecedor vai poder adotar duas medidas. Ou ele vai poder remarcar os serviços, reservas e eventos adiados ou cancelados. E essa remarcação deve ocorrer em condições similares àquelas inicialmente acordadas. Ou a segunda opção, ele vai poder disponibilizar um crédito para uso futuro do consumidor. Catarina passou dois anos se especializando fora do país. E quando voltou, sentiu na pele os impactos da pandemia. Se a gente tem uma possibilidade de remarcar as coisas ao invés de cancelá-las, puxa vida, isso salva muitos empregos. É isso, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Ótima terça-feira e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri